Gente, eu tava aqui de boa e eu parei pra pensar, e se o Blackpink jogasse Roblox? Aí eu pensei, por que não fazer um vídeo fazendo skin com base nas que as meninas do Blackpink fariam no Roblox e que jogos elas jogariam. E gente, hoje eu tô sem maquiagem porque eu tô quase derretendo. E você que já é uma pandinha aqui do canal, já tem intimidade comigo, então nós podemos, ok? Se você não é inscrito, se inscreva agora. Então, gente, eu tô aqui nesse jogo pra gente fazer a skin da Lisa, então vamos começar aqui. Eu vou pesquisar aqui uma skin de Troll, porque, gente, eu acho que a Lisa, se ela jogasse Roblox, ela não ia fazer uma skin bonitinha assim pra ela. Ela ia fazer uma coisa totalmente zoeira, então eu vou com base nisso. Meu Deus do céu, gente, opções! Opções assim não faltam! Ah, nossa, essa aqui de gato! É muita cara da Lisa, gente, porque ela tem muitos gatos, pra quem não sabe. Nossa, gente, essa aqui! Eu acho que essa aqui é perfeita. É a cara da Lisa usar uma skin de Tzinha assim. Gente, eu vou comprar os itens aqui e vamos lá pro jogo que eu acho que a Lisa jogaria no Roblox. E é claro que o jogo da Lisa tinha que ser o Broke Heaven, gente. Eu acho que ela ia zoar muito aqui nesse jogo. Então eu já separei aqui uma cama e a bomba, porque nós vamos invadir a casa, gente, eu tenho certeza. Que a Lisa faria isso. Ladrão! 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 Já temos uma aqui, tá fechada, tá trancada. Mas tem uma menina ali, então a gente tem que ter muito, muito cuidado. Ó, já vou pular aqui. E o ruim é que eu não sei onde fica o cofre dessa casa, mas a gente... Vai dar um jeito, entendeu? Aqui, vamos botar a cama. Entrei, entrei. Aqui não é. Ai, tem que ter cuidado pra ela não me ver, galera. Vamos aí, deixa eu ficar preparada. Ai, meu Deus, ela tá limpando a casa. Ô, eu vou na vida louca, gente. Ai, eu vou na vida louca, não quero nem saber. Socorro, meu Deus. Socorro, cadê esse cofre? Aqui, já tá aberto, gente, ó. Não precisei fazer nem esforço. Deixa eu botar a caminha aqui pra gente sair pela janela aqui em autoestilo. Ah, meu Deus. Gente, eu tô preso. Socorro, aí, consegui, consegui. Soltei, soltei fora, gente. Vamos ver mais uma. Calma, deixa eu ver uma casa. Aqui, aqui. Tá, chega de cantorinha e vamos invadir essa casa aqui. Não tem ninguém? Não tem ninguém, gente. Deixa eu colocar... Ai, eu coloquei errada. Ai, eu coloquei errada de novo, gente. Ai, meu Deus, eu nunca sei como colocar. Aqui, ó, foi. Olha, eu acho que essa casa aqui tá vazia, pelo visto. Então, é só a gente procurar o cofre, que eu não sei onde fica. Será que tá no andar de baixo ou no de cima? Ai, socorro, eu coloquei uma cama aqui sem querer, galera. Nesse quarto não tem nada, nesse quarto também não tem nada. Oxi, cadê o cofre dessa casa? Será que eu passei e não vi? Ai, meu Deus do céu. Se um dia eu achar o cofre, eu vou ser feliz. Será que tá no último andar, então? Vamos lá, vamos lá. Aproveitar que não tem ninguém por aqui. Eu acho que tá no último andar, então. Pera, socorro. Ah, gente, eu saí da casa. O que é isso? Tudo errado, tudo errado. Que ilha é aquela? Eu não vi aquela ilha ainda. Não, o que é aquilo? Vamos salvar a égua Pocotó do E.T. doido aqui. Gente, eu não tô sabendo dessa ilha, não. Gente, eu peguei um tubarão aqui. Vocês acham que não tinha como piorar, Tinha? Gente, eu virei um tubarão. É isso, Lalisa, tubarão. Gente, isso aqui é muito a cara da Alisa. Meu Deus, do Lalisão. Tá, vamos chegar aqui na ilha. Ah, cheguei. O que é isso, gente? Deixa eu subir aqui. Dá pra morar aqui nessa ilha? Ai, gente, a gente tá pronto. Vou viver longe da sociedade, porque eu tenho muito money agora. E é isso. Drop some money. Agora vamos para a Jenny, gente. A Jenny, eu tenho certeza que eu usaria uma skin super chique parecida com ela. Nesse estilo aqui, gente. Porque a Jenny é muito chique, né? Vocês sabem que ela é embaixadora da Chanel e tudo mais. Então, eu acho que ela ia fazer uma skin assim, ó. Bem parecida com o de MV. Inclusive, eu gostei muito dessa skin aqui. Eu acho que eu vou ficar com ela, olha. Vocês não acharam a cara da Jenny? Eu achei, gente. Então, vou comprar aqui e vamos diretamente para o jogo. Qual você acha que é? E claro que o jogo da Jenny tinha que ser o Fashion Famous. Isso mesmo, gente. Que é esse jogo aqui de desfile. E claro, quando eu penso na Jenny, eu penso em coisas de chique, de moda, etc. Então, vamos lá ver qual vai ser o tema da nossa partida para a mini Jenny do Roblox. Gente, o tema é sereia nerd? Eu não sei se é literalmente nerd, mas eu vou fazer uma sereia aqui. Bora lá, gente. Então, bora fazer aqui uma sereia. É uma sereia nerd mesmo, gente? Meu Deus, eu nunca vi esse tema. Ok, vamos ver. Quando eu penso na Jenny, eu penso muito em vermelho, na cor vermelha. Então, eu vou fazer esse meu bordô. Gente, se vocês estiverem ouvindo relâmpago, é porque está um tempurão aqui também. Está calor, está temporada, está uma loucura. Não sei na cidade de vocês, mas aqui está uma loucura. Que vento é esse? Que vento é esse? A gente ficou preso ali na faculdade, não conseguia sair, está mó chuva. Ai, meu Deus. Vai lá para o que que a gente fala? Gente, parece que eu perdi a velocidade quando eu coloquei... Abri aqui o negocinho, não parece? Que estranho. Mas tudo bem. Gente, eu não gostei dessa roupa. Eu vou ver se no VIP tem alguma coisa. Por que eu perdi a minha velocidade? Poxa, gente, estou triste, mas tudo bem. Bom, um cabelo que eu acho que a Jenny usaria. Gente, eu acho que é muita vibe dela isso aqui, olha. Muito Jenny. Achei muito Jenny. Tá, vamos ver um rostinho. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, bem passa, bem... Não sei. Uma coisa mais séria. Ai, se bem que eu estou com essa minha carinha aqui do Roblox, eu não sei se eu vou conseguir colocar, gente. É, eu acho que eu não vou conseguir colocar a carinha, não. Mas enfim, vamos ver aqui no VIP se eu acho alguma coisa de acessório. Hum, gente, tem bastante coisa aqui. O que é isso aqui? Não, acho que fica estranho, não sei. Ah, tá aparecendo aqui, que susto. Ah, eu tenho que achar roupinha antes que eu me esqueça, calma. Será que não tem nenhum vestido assim vermelho mesmo, gente? Ó, esse aqui tá mais parecido, mas não é tudo aquilo também. Mas eu acho que vai ter que ser esse aqui mesmo, galera, porque não tem outro. Vou colocar umas luzinhas aqui, radiantes, porque a Jenny, ela tem que brilhar. Eu tenho certeza que ela colocaria um monte de coisinha assim também. Eu acho que eu queria colocar um acessório, só não sei qual. Quem sabe um negócio desse na cabeça. Eu acho que é meio Jenny isso aqui, gente, não sei. É que a Jenny, a roupa que ela usa geralmente na vida real, são umas coisas mais puxadas assim pro lado de boneca, fofinho. Bom, já que o tema é seria nerd, eu vou colocar um óculos, mas eu não tenho total certeza disso. Não coloca os desses nerds, né, gente? Mas como é falado por aí, né? Aquela nerdzinha de filme e tudo mais. Então, deixa eu ver. Aqui, pronto. Ah, mas vai ficar estranho se eu colocar esse aqui, gente. Ai, meu Deus, tá difícil. Colocar logo uma estrela no recado. Ai, minha sereia vai ser assim mesmo. Todo mundo que lute, entendeu? Ela vai ser assim, gente. Então vamos lá ver se eu vou conseguir ganhar. Gente, vai revelar aqui os vencedores. Quisito, tum, 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 tum. Ah, gente, eu não ganhei, poxa. Que tristeza. A minha Jenny sereia tava linda, viu? Eu quero ver que posição que eu fiquei. Eu fiquei em sexto. Nossa, mas olha só, do terceiro ao sexto lugar, todo mundo ficou empatado. Então, vamos considerar em terceiro também. Então vamos lá pra nossa próxima integrante do Blackpink. E agora, gente, eu vou ver aqui o da Jisoo. E comentei qual é a favorita de vocês do Blackpink. Tá bom, gente, vamos ver aqui. Eu acho que, assim, a Jisoo, ela usaria uma roupa super básica. Uma skin, tipo, muito, muito básica. Que sem muito enfeite, sem muita coisa. Porque, assim, ela é a mais velha do grupo. Então, ela usaria uma coisa mais basicona mesmo. Ah, eu acho que essa aqui, ó. Gente, eu acho que seria uma coisa bem desse estilo. Porque, olha, eu acho que ela não usaria essa aqui. Eu não sei, gente. Não tenho certeza. É assim, com básica no que ela acha. Mas eu achei a cara da Jisoo usar uma skin assim no robô. Isso não parece, gente? Pois é, eu acho que parece. Eu vou comprar aqui e aí a gente já vai pro jogo dela. Cheguei no jogo da Jisoo, gente. E claro que tinha que ser o Tower of Hell. E, gente, olha só. O Tower atualizou, tá totalmente diferente. Se você cai lá de cima e cai naquela parte, você vai ter que subir um leito até chegar nas escadas. Mas eu acho que o spawn é aqui mesmo. Então, gente, vou explicar porque que eu acho que a Jisoo jogaria o Tower, né? Ela é uma pessoa que aparenta ser muito calma. Então, uma pessoa que já não é calma não teria paciência pra jogar a Tower of Hell, certo? Porque ia se estressar. Então, a Jisoo, pra ela ser mais calma, assim, eu acho que ela jogaria o Tower, assim, pra se desafiar. Ainda mais que a Jisoo já é do mundo dos games, assim, ela já gosta de jogar. Então, pra ela, já seria um jogo, assim, que ela teria mais facilidade, entendeu? Por já estar acostumada a jogar. Não sei, gente. Mas, achei a cara da Jisoo. Jisoo. Jisoo é bom! Está Jisoo! De jogar um Towerzinho, assim, enquanto tá no tédio, sabe? Só pra ver se passa o tempo. Achei muito Jisoo, gente. Caí. Ó, eu falei que se eu caísse, ia ser aqui embaixo. Ia cair tudo o negócio, gente. Vou tentar de novo, porque ainda tem quatro minutos, né? E a nossa Jisoo... É guerreira. Ela vai tentar passar de novo aqui, tá? Vamos lá, Jisoo. Representa aí que eu sei que você consegue passar o Tower. Gente, se vocês quiserem, eu posso fazer de outros grupos também, né? Clice, Itzy. Só que, assim, eu não conheço muito sobre elas, mas eu posso me informar. Ou vocês podem comentar aí. Ai, meu Deus, caí. Ou se vocês quiserem, vocês podem comentar aí que eu posso fazer pra vocês, ok? Ai, meu Deus, vamos lá. Ah, eu acho que não vai dar tempo nessa torre, não. Mas vamos ver até onde eu chego. Ah, essas fases aqui, eu não conheço ainda muito bem, gente, porque eu sou das fases antigas, entendeu? Essas fases aqui ainda pra mim são novas, porque eu não joguei elas tanto, tanto, tanto. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Aqui, aqui, gente. Qual é que eu morri, né? Ó, eu não tô voltada onde eu morri. Nossa, gente, tava quase no final. Poxa, por que esse fone foi ativar? Mas vamos ter calma aqui, vamos ter a paz. A paz da Jisoo. Recebam a paz da Jisoo nos comentários. Ok. Ai, meu Deus, caí. Gente, vocês estão ouvindo o barulho dos trovão? Eu espero que não caia a minha luz, né? Ai, socorro. Deixa eu subir neste. Gente, vamos tentar subir o máximo possível dessa torre aqui, hein? Eu sabia fazer um corta-caminha aqui, mas eu não vou me arriscar. Que, né, eu já morri muito aqui, então não tô afim de me arriscar, galera. Ai, meu Deus, esse negócio vai bem na hora, né? Não, deu boa. Deu boa, deu tempo. Eu vou por aqui. Ai, meu Deus, tô com medo de fazer de novo e não dá tempo. Ai, meu Deus. Consegui, consegui. Deu boa. Gente, eu estou quase na metade. Eu acho que agora eu consigo passar, hein? Vamos lá, disso. Essa fase aqui eu acho que eu nunca vi. E se eu vi, eu não lembro. Ai, meu Deus. Ok. Será que teve fases novas, assim, dessa última atualização, gente? Eu não tô... Não tô... Não tô sabendo. Ah, mentira. Ah, eu caí. Você não teve o sofá, gente. Amei. Ah, gente, é que eu caí. Vamos lá pra próxima integrante, que agora vocês já sabem, né, que é a Rosé, que é a última que falta desse vídeo. Então, vamos lá ver a skin pra ela. Gente, estamos aqui, então. Vamos lá pesquisar Rosé. Acho que eu vou ter que pesquisar do Blackpink, né, senão não vai aparecer. E assim, gente, eu acho que a Rosé, ela ia fazer o quê? Uma skin muito parecida com ela da vida real, entendeu? Ela ia, tipo, fazer uma skin super parecidíssima com ela, que ela olhasse pra aquela skin, ela ia dizer, nossa, sou eu, sabe? Não sei, eu acho que é muito a vibe dela. Gente, todas essas skins passam a vibe de Rosé. Se tem cabelo, eu já passo a vibe dela. Mas, principalmente, esse aqui, eu acho que é muito o cabelo dela. Bom, vamos ver aqui, então, gente. Será que ela usaria uma coisa mais chique? Deixa eu ver, eu tenho que dar uma olhada pra ver qual que vai, que eu vou sentir a vibe de Rosé, gente. Meu Deus, esse aqui vai ser difícil, hein? Nós temos muito bonitos, mas, assim, não é o que eu acho que eu usaria, sabe? Nossa, gente, essa aqui tá sem cabeça. Eita, meu Deus. Essa aqui tá sem cabeça, mas eu gostei muito. Então, eu acho que eu vou usar essa aqui, ó, que eu achei a cara dela, gente. Até a animação, eu achei um pouco a cara dela, não sei. Gente, tem um poo aqui. O que é isso? Tem um poo, tem uma batata. Vé, o que tá acontecendo nesse jogo? Gente, o jogo da Rosé ia ser o Murder, com certeza. E, gente, eu tive que colocar essa outra roupinha aqui, porque a outra tava indisponível alguns itens pra comprar. Então, eu fiz essa aqui, que eu achei super a cara dela também, porque, olha, é bem básica, sem muito item. E, gente, eu escolhi o Murder porque ela tem cara que jogaria Murder com a Lisa, que as duas ainda iam ficar, tipo, irritando o pessoal aqui no Murder. Eu tenho certeza, gente. E, olha só, eu coloquei essa faca aqui lâmina do coração, sabe por quê? Porque a Rosé, ela é Heartmob, gente. Kelser, Heartmob. Vou poupar os ouvidos de vocês, galera. O que é isso? Deixa eu pegar. Ah, roubou a de mim, gente. Queria ter pego a arma. Pra eu, let's kill this love, Kelser. Let's kill this love. Ai, meu Deus, gente. O que é o Murder? Cadê o Murder? Gente, a Lisa e a Rosé nesse jogo. Nossa, elas seriam, tipo, meu Deus do céu. Elas iam fazer time. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê o xerife, gente? Cadê? Gente do céu. Olha lá, o Murder andando assim por aí. Ninguém fazendo nada. Bom, vou pegar as moedinhas, né? Aqui, porque moedinha é sempre bom. Gente, também coloquei essa arma aqui rosa. Gente, olha lá, xerife. Vai, xerife. Vai, Bacon. Vai. Eita, gente, que a arma passou aqui do meu lado. Eita, meu Deus. É competição de Bacon. Aqui, Bacon, você tá curtindo, tá? Tá torcendo. Não, aqui elas. Gente, a Mother sumiu. Será que ela tá vindo aqui? Eu acho que ela deu a volta, hein? Eu acho que ela deu a volta. Ou será que ela tá vindo aqui? Deixa eu dar uma olhada. Não, aqui ela não tá. Ah, ela tá vindo ali no meio, galera. Ai, meu Deus. Deixa eu ficar aqui. Meu Deus. Bom, se ela vai estar xerife, pelo menos eu pego a arma. Gente, a gente vai ficar rodando aqui se ninguém tomar atitude, entendeu? Vou ficar aqui só observando. Eu acho que ela tá escondida lá, gente. Bem na real, acho que ela tá escondida. Ixi, gente, eu vou servir de isca. Meu Deus do céu. Gente, tá difícil aqui. Tá difícil. Eu vou ficar só observando. Não consegue me matar. Aquela, né? Ai, meu Deus, gente. Eu queria pegar a arma. Nossa, menina, eu vou morrer ainda. Cuidado, hein? Gente, amei a skin dessa menina. Achei muito bonitinha. Ai, meu Deus. Cadê, gente? Cadê? Tô quase extraindo. Nossa, vai, menina. Eu confio no seu potencial. Gente, acho que ele pegou. Nossa, quase que eu peguei. Tá, ela matou mais um. Gente, ela é boa de atacar a arma, hein? Ela é boa de atacar a arma. Eu vou ficar tentando extrair aqui. Meu Deus, quase que ele acertou. Foi quase, hein? Foi quase. Vai, menino. Meu Deus, ele morreu. Calma, gente. Eu tenho que cuidar que a mira dela é muito boa. Uh! Mas a minha também é bem ruim. Aquela. Uh! Quase! Gente, ela é boa. Ela é boa. Ai, meu Deus, gente. Calma, eu tô nervosa. Calma, eu tô nervosa. Ah, acabou, gente. Mas deu vitória pra mim por causa que eu tava com a arma, eu acho. Não sei. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, os Master Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. Me siga lá no meu Instagram, arroba Natasha Panda com 2D. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.